Para vocês que como eu achava que o parecido é igual Relê 5 pinos Relê de plena potência Do ar-condicionado Linha Gol, Santana E outros Volks, tá? Vocês veem que só muda a cor Mas é Esses dois aqui são iguais O diagrama é o mesmo E aí o ar-condicionado parou de funcionar Eu vi que esse relê aqui estava queimado Fui numa casa autoelétrica E comprei esse relê 5 pinos Que aparentemente faria a mesma coisa que esse aqui Levei num cara que mexe com ar-condicionado Ele disse que funcionava Instalei no carro, viajei 300km 300km com ar-condicionado ligado E o que esse relê faz? Esse relê é o seguinte A central Quando você ativa o botão do ar-condicionado Esse botão aqui No caso do Gol Paraty Esse botão Manda o sinal para a central A central Diz quando Vai armar o ar-condicionado O compressor no caso Ou não A embreagem do compressor Porque na hora que o carro precisa de carga Ele desarma o ar-condicionado E na hora que você está Em alta rotação Trocando de marcha lá em cima Ele também desarma Para preservar o compressor O que esse relê aqui fez? Ele não desarmava jamais E quando eu ia ultrapassar Eu até desligava aqui No botão do ar-condicionado Mas o ar-condicionado não desligava Ele ficava armado direto Enquanto a chave estivesse ligada O ar-condicionado estava armado O que aconteceu? Estraguei o compressor do ar-condicionado 700 reais O conselho do compressor Que na verdade foi um compressor novo Porque eu estava andando na estrada Girando aí a 7000, 8000 RPM No meu turbo E o compressor do ar-condicionado Não dá conta disso, né? Então está aí a dica A diferença também É que esse aqui custou 10 pilas 10 reais Esse aqui custa 50, tá? Então, ó Queimado Similar Que não resolve E o Idêntico Que resolve Tá? Está vendo o diagrama? O código é o mesmo Só mudou a cor A pinagem dos três é iguais São iguais Mas esse aqui, ó Pelo diagrama você vê o que ele faz, tá? Um lado, o outro Sim e não Ele sempre vai deixar alguma coisa armada Esse aqui não Desarma e arma Ok? 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 Ok?